Salve, salve galera do Esquadrão Nerd, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Léo e hoje a gente vai comentar sobre Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio Filme que tá sendo muito aguardado aí pros amantes de terror Ele vai tá chegando dia 3 de junho de 2021 Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas no dia que ele tá sendo postado Falta apenas um dia pra sua estreia Então é um filme que a gente tá muito ansioso E nesse vídeo eu vou tá trazendo aqui o que a gente pode esperar sobre Invocação do Mal Qual será o assunto abordado nele Também já pode aguardar aí que a partir do dia 3 de junho quando a gente ver esse filme Vai ter vários conteúdos aqui no canal sobre Invocação do Mal E pra você que gosta de terror eu vou tá fazendo aqui um quadro novo no canal Apresentando filmes de terror com diversas temáticas ali Todos os vídeos vão ser sem spoilers Apenas uma recomendação ali de filmes de diversos... com diversas temáticas ali de terror, beleza? Então não se esquece Se inscreve, curte, toca no sininho Vai ajudar bastante pra você não perder nenhum vídeo de terror que a gente vai tá postando, beleza? Mas antes da gente ir pro vídeo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra vocês Pra vocês se inscreverem lá no pessoal da Noni Redublagem Que tá ajudando bastante a gente aqui no canal Eu vou tá deixando o link deles aqui embaixo Do YouTube e do Instagram Pra vocês estarem seguindo lá no Instagram E se inscrevendo no canal deles no YouTube Eles tão dando uma força pra gente aqui no nosso começo E lá vocês vão encontrar redublagens ali de filmes da Marvel, da DC Enfim, bastante conteúdo bacana ali É bem engraçado Eu recomendo bastante vocês assistirem e darem essa moral pra eles Que estão nos ajudando, beleza? Então, já dito todos os recados Vamos pro vídeo, bora! Bom, depois de 5 anos Que o Invocação do Bau 2 Chegou aos cinemas A gente vai ter aí uma continuação Com um casal aí Mais querido do gênero de terror A expectativa sobre o filme, ela é grande Não só pelo fato dos dois primeiros filmes serem ótimos Mas pelo fato de Como a gente já tá na semana de lançamento Alguns críticos já foram vendo lá nos Estados Unidos o filme E lá nos Estados Unidos O filme alcançou a marca de 100% De aprovação no Rotten Tomatoes Que é aquele site que eu falei pra vocês lá em outro vídeo Vocês lembram? O site de avaliação sobre os filmes Tem ali a parte dos críticos e a parte da galera Lembra? Ele começou com 100% e atualmente Ele está avaliado 15 críticas sobre o filme E ele está com 80% De aprovação da crítica Isso é muito Então assim, não tinha nem como Não aumentar Essa expectativa sobre esse filme Que já tá pra lançar Lançar essa semana No caso, amanhã já A trama vai se passar em volta do Arne Johnson Que ele foi ali o primeiro réu A se defender sobre uma acusação de homicídio Devido a estar possuído E isso de verdade aconteceu lá nos Estados Unidos Em 1981 E todo o julgamento ali Teve bastante atenção Da mídia Da Ed E de fato A família ali Do Arne Ela 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 buscou a ajuda Do Ed E a Lorraine Warren Na vida real E falando agora um pouco Sobre a produção do filme Ela Os dois primeiros longas Ali Invocação do Mal 1 e 2 Eles foram dirigidos pelo James Wan O mesmo diretor de O Aquaman E porém ele não volta pra direção nesse filme Quem volta Quem vem pra direção nesse filme É o Miguel Chaves O mesmo diretor de A Maldição da Chorona Um filme bem meia boca Bem Cansado Isso é a única coisa que me deixa um pouco com medo Sobre esse filme Mas Devido a essas críticas aí A tal 80% Eu Eu confesso que eu Prefiro dar o meu Meu último voto de confiança pra ele Porque Foram projetos ali legais Que eles acabaram estragando Eu não digo só o Miguel Chaves Como A Freira também Que foi apresentada lá no No Invocação do Mal 2 E teve ali o seu filme solo E é um filme bem cansado É um filme que Eu tava esperando muito por ele E Não entregou nada Do que eu tava esperando A própria Annabelle Também os três ali A trilogia da Annabelle É Não é tudo que se espera Não é igual os filmes de Invocação do Mal Eles não são tão bons quantos Mas Eu prefiro dar esse meu voto de confiança pra ele Em Invocação do Mal 3 Pro Miguel Chaves E também o James Wan Ele tá na produção do filme Então Pode ser ali que ele dê Alguns pitacos ali Pra não deixar perder Essa franquia E tá apresentando novos elementos Tá apresentando novos personagens Pra Continuar crescendo essa franquia E quem assina o roteiro do filme David Leslie Johnson Foi o mesmo roteirista de Aquaman E também Invocação do Mal 2 Então É Mais uma pessoa ali Que tava envolvida Junto com o James Wan Em dois filmes ali Que ele fez Muito bons E Ao que tudo indica Que pode ser que É O Miguel Chaves ali Ele acaba Ele acabe Se redimindo ali Depois do Do fiasco Que foi a maldição da chorona E falando mais um pouco Sobre o Miguel Chaves Que é o diretor Ele deu uma entrevista Ao ING Revelando que Esse seria um dos filmes Mais sombrios da história Abre aspas Em muitos aspectos Este é o maior filme De Invocação do Mal Eu mostrei a versão final Para Vera Farmiga Que é a atriz Que faz a Lorraine Warren E o seu marido E eles concordaram Dizendo Este é o filme mais sombrio Ele estava em algum Material Realmente escuro Este é Definitivamente Um caso Em que há consequências reais Há vítimas reais Isso foi Foi as palavras Do Miguel Chaves Durante a entrevista Do ING Então a gente pode Esperar Que venha Algo legal Algo diferente Eu estou torcendo Para isso Porque a minha expectativa Está bem alta No filme A gente vai ter mais corpo Sobre esse mundo De Invocação do Mal A partir do dia 3 de junho De 2021 Eu Vou estar trazendo Bastante conteúdo Aqui para vocês Sobre o que eu achei Do filme Quais personagens Que foram apresentados Que podem acabar ganhando Um spin-off E vai ser muito legal Estar fazendo este vídeo Para vocês Por isso que eu peço Que vocês Deixem o like Comenta Compartilha Manda aí Para todo mundo Da sua família Ajuda a gente A crescer Aqui o nosso canal Se inscreve Vai estar ajudando Bastante a gente Beleza? E não esquece Não esquece Que logo mais Vai ter um quadro De terror No canal Algo bem bacana Listando alguns Melhores times Sobre várias temáticas Do mundo Do gênero de terror Certo? Então não esquece Já pode comentando Aí embaixo Ah Leo Eu quero saber Sobre os 5 melhores times De sobrenatural Eu quero saber Sobre os 5 melhores times De matemática Vampiro Enfim Comenta aí embaixo Comenta Comenta tudo Eu vou Estar trazendo O primeiro vídeo Dessa série de terror Vai ser escolhido Por vocês Aqui embaixo Então não esquece Comenta Se inscreve Compartilha Toca no sininho Das notificações Vai estar ajudando Bastante a gente Beleza? Muito obrigado Eu vou ficando por aqui E até Sexta-feira Sexta-feira Tem vídeo novo No canal Sobre o veredito De Invocação do Mal 3 A Ordem do Demônio Beleza?